E aí jovens, aqui é quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos fazer um vídeo que eu não vou chamar de unboxing do Pokémon do CG, mas vai ser um vídeo mostrando vários produtos que são acessórios e tudo mais pra gente jogar e também um produtinho especial que foi feito pela Bazar de Bagdá que meus amigos, eu achei muito lindo. Então pra todos eles você já fica de olho no site da Bazar de Bagdá, vai ser o primeiro link aqui na descrição desse vídeo e também vai ter o link pro marcador. Vamos lá, vou começar falando do marcador GX e dos marcadores de condição especial que a Bazar de Bagdá fez. Cara, vamos ver esse negócio? Meu, olha isso daqui. Olha que lindo, cara, isso daqui. Que lindo, maravilhoso esse marcador. Cara, isso daqui, todos esses detalhes, se você conseguir ver isso daqui, a profundidade, cara, esse parafusinho. Meu, isso daqui é de, ó... Cara, eu vou deixar isso daqui cair na mesa, tá? Pra você sentir a pressão do peso disso aqui. Cara, isso é pesado. Isso é pesado pra caramba, isso é feito de metal e, meu, tá muito bonito, cara, esse marcador GX. E é um kit, na verdade, e hoje no lançamento desse produto ele vai estar com preço especial, tá? Porque ele é normalmente um pouquinho mais caro. A gente tá acostumado a pagar naquele kit do acrílico que vem em toda a Elite Trainer Box. Ele é meio padrãozão e esse daqui é personalizado. Que aqui você tem o seu GX e na hora que você flipa, você tem o símbolo aqui da Bazar de Bagdá. Bem bonito também. Cara, então tá aqui o marcador GX de metal. Pra mim, extremamente lindo, cara. Olha isso. Beleza. E juntamente com o marcador GX, já que você falou que é um kit, tio Sam, cadê o resto? Os marcadores de Burn e Poison. Cara, vou mostrar pra vocês aqui. Vou deixar o marcador GX aqui. E olha só o marcador de Poison e Burn. Cara, essas moedinhas... Cara, olha só. O marcador de Poison. Olha essa poção de veneno. Olha que linda, cara. A moedinha. Tá aqui a poção do veneno. E a moedinha do Burn. Olha só a moedinha do Burn. Cara, ontem eu trabalhei no Open Bar. Vocês me desculpem com qualquer sujeira aí na unha. Mas é, não é importante, cara. O importante é vocês virem isso daqui. Cara, o marcador do Burn tá aqui. O marcador do Poison. As dois muito bonitas. Elas parecem tipo moedas mesmo de dinheiro. E aqui atrás o símbolozão da Bazar. Cada marcador desse, o preço promocional de lançamento deles vai ser R$5,00. O marcador de Poison e o marcador de Burn. E se você quiser o marcador GX, o valor dele, que a produção me passou aí, vai ser de R$20,00. Porém, se você comprar o kit completo com os três, sairia R$30,00. R$20,00 mais R$5,00 mais R$5,00, você vai conseguir comprar por R$25,00. Então tá aqui, cara. Esse daqui são os marcadores GX mais bonitos que eu já vi na vida, cara. É os marcadores GX mais bonitos que eu já vi na vida. Eles são de metais, muito bem feitos, tá? E eu tô com alguns aqui sobressalentes que a Bazar me deu pra eu sortear pra vocês. Então eu tenho aqui dois kitzinhos. Um vai ficar pra mim, né, meu amigo? Claro. Eu não... Vou deixar... Eu tenho dois aqui lacradinhos, tá? Que eu mesmo vou estar enviando pra vocês. De acordo com alguma coisa que eu vou ter aqui durante esse vídeo, vai. Eu vou pensar em alguma coisa que vocês colocarem nos comentários. Os dois melhores comentários, cara. Vamos lá. Os dois melhores comentários. Eu vou escolher aí pra vocês. E pedir pra vocês entrarem... Vou pegar o endereço de vocês e vou enviar por carta registrada, tá bom? Quero ver os comentários com mais like, velho. Os melhores comentários que tiver aí de alguma frase, alguma coisa que você possa fazer com esses marcadores GX da Bazar de Bagdá, tá bom? Não coloque coisas como matar o seu oponente, tá? Porque tem como, viu, mano? Isso aqui, ó... É muito pesado, mano, esse marcador GX. Não coloque coisas agressivas desse tipo, mas os melhores comentários sobre o marcador GX da Bazar de Bagdá, os que tiverem mais likes, eu vou enviar pra vocês dois marcadores, tá? Eu vou entrar em contato, vou pegar o contato de vocês e vou enviar por carta registrada, beleza? Vamos seguir então com os novos acessórios pra Pokémon TCG. Primeiro temos o marcador GX da Bazar de Bagdá. Eu acho que é muito válido, é uma coisa legal. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Aí. Bom, agora vamos falar dos sleeves. Se vocês não estão sabendo ainda, a Copag começou a pegar o material da Ultra Pro e trazer pro Brasil e tá revendendo. Olha só, uma das coisas que a gente tem são sleeves de Pokémon. Esse daqui mesmo, por exemplo, vem com 65 unidades, ou seja, dá pro seu deck um pouco mais sobressalente, tá bom? A qualidade desses sleeves é ok. Eu recomendo esses sleeves pro pessoal da comunidade casual, porque ele tem um bom desenho, entendeu? Geralmente você vai gostar de ver esse desenho no seu deck e tudo mais. E aqui eu vou mostrar pra vocês, tem quatro artes diferentes. Quatro? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco artes diferentes que a Copag trouxe pra nós da Ultra Pro. Vou mostrar um produto de cada, mas você conseguiria os sleeves de cada uma dessas artes, tá? Se bem que os sleeves eu acho que não tem do Sogalil e da Lunala, os sleeves em si. Eu vou deslacrar aqui pra mostrar pra vocês. Eu acho que a qualidade desses sleeves da Ultra Pro ok, tá, pessoal? Eu acho que rapidamente ele dá uns estouros aqui nas bordas. Eu não recomendo ele muito pra competitivo. Eu acho que é um sleeve que suporta você em um torneio, tá? Esse é o meu review. Você consegue achar esse sleeve da arte do Eevee, do Pikachu, do Charizard e esse neutro aqui da Pokébola que eu acho muito bonito, tá? Então tá aqui o sleevezão da Pokébola. Esse daqui é um dos produtos. Se você quiser comprar toda essa linha de produtos da Ultra Pro, está no site da Bazar de Baguidá. Aqui agora eu vou mostrar pra vocês as deck box que a Ultra Pro está fazendo. Aqui são duas novas artes também dessa padrão. A gente tem aqui do Eevee e a gente tem do Pikachu. Vamos lá. Eu vou abrir aqui pra vocês, mas é uma deck box bem simples, tá? É aquela deck box que eu acho que, tipo, é bom pra você deixar suas coisas organizadinhas. Eu gosto, pelo menos, de deixar as coisas com matemática, né? Tudo certa. Vamos tirar aqui dos dois já. Que eu consigo mostrar pra você as duas artes. Vamos que vamos! Tá aqui. Bom, como essa deck box abre, tio Sam, tô vendo que ela tem um mecanismo aí meio diferenciado. E ela tem mesmo, viu? Você tá certo. Vou deixar o Eevee pra depois, porque a gente tem outro item do Eevee, tá? Dessa arte do Eevee aqui, ó. Que fica as Evolutions no fundo. Caramba, foca aí na deck box. Câmera, aí. Que tem as artes aqui das Evolutions aqui no fundo, tá? Essa deck box. Vamos falar aqui do Pikachu, que o Pikachu único item que a gente tem é a Pokébola. A Pokébola tá ali com símbolo elétrico, Pokébolas, Pikachus. Ela abre assim, essa caixa, ó galera. Ela abre aqui com a tampinha, todas elas, hein, com uma divisória, tá? Pra você colocar alguma coisa. Divisória aqui do Pikachu da Ultra Pro. Esses itens, geralmente, a gente só conseguia importado. Vocês lembram da gente falar nos Drops TCG que a Ultra Pro vai começar a lançar essa linha de produto e tal? E agora não. Agora a gente tá tendo aí com essa distribuição nacional, tá? Então, se você não estiver achando todos esses produtos aqui no site da Bazar de Bagdá, envia pra todo o Brasil. Como a Bazar de Bagdá fica em São Paulo, tá? Creio eu que vocês não vão ter mais problema com fretes, viu? O frete vai ser bem legal. Não esquece de colocar lá sempre por... Se é deck, se for possível. Que a Marília vai ficar por conta de mandar um brinde lá pra nós, viu? Pelo menos é assim que ela tinha me prometido. Temos aqui a deck box do Eevee. Divisória do Eevee. Bonitona também. Trap. Beleza. Salva aqui. Grave. Tá aqui o Eevee, número 133 da Pokédex. Aqui tem até o Silvio, hein? Tá bem atualizado, então. Todas as Evolutions aqui nesse último item aqui do Eevee trazido pela Ultra Pro aí. Produzido pela Ultra Pro. Bom, falamos de deck box, falamos de sleeves e agora nós vamos para os portfólios. O que é um portfólio, tio Sam? Cara, portfólio é tipo um fichário. Só que é um fichário que já tem as páginas pré-colocadas, entendeu? Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês. O portfólio aqui, ele é de nove lugares, tá? Essa arte aqui do Charizard, você também consegue achar a deck box, igual essas do Eevee, igual do Pikachu, com essa arte temática do Charizard. O sleeve também. Vou mostrar pra vocês um portfólio como é que funciona. É basicamente esse fichário aqui. Ele vai vir com dez páginas aqui dentro, tá? Já vem aqui, eu não tenho como mudar. Deixa eu ver se eu consigo focar nesse daqui. Não vou conseguir focar de jeito nenhum naquela parte. Bom, aqui dentro, vou abrir, hein? Está aqui, ó. Essas páginas transparentes, você vai ter dez páginas dessa daqui, ó. E aqui, ó, já está pregado. Então, você consegue colocar 180 cartas diferentes aqui dentro, tá? Isso é um portfólio. Cara, acho que eu vou ter que mudar pra minha webcam. Está aqui, ó. Isso é um portfólio, tá? Então, você tem todas as páginas, já estão pré-prontas aqui, ó. Já estão pré-pregadas aqui e tudo mais. Você não consegue adicionar mais páginas, mas já está tudo prontinho, entendeu? Já está encadernado, já vem com uma arte temática do Pokémon. Tá aí o Sherizard, arte do Ken Sugimori, né, velho? Tipo, isso aqui é da época de FireRed Leaf Green. O fundo dele é muito bonito, bem clássico aqui também. Tentar virar aqui pra vocês verem. Olha só, vocês estão vendo até o meu reflexo. Alô, tchauzinho! E, bom, basicamente é isso. Então, nós temos portfólios. Eu vou mostrar pra vocês. Eu já estou usando esse portfólio. Caramba, está meio longe. Calma aí, vocês esperam que eu pego? Vamos lá! Aqui, uma das artes do portfólio é essa daqui do Sogalil, tá? Então, aqui eu vou colocar virado pra mostrar certinho. Temos essa do Sogalil, que é a arte de Sol e Lua clássica. E atrás aqui, temos a Lunala. E aqui na lateralzinha, se eu conseguir mostrar pra vocês, tem as nossas linhas de energia aqui, os símbolos das energias básicas. Basicamente é isso. Esse fichário meu, por exemplo, eu peguei um fichário temático de Sol e Lua pra colocar as minhas promos de Sol e Lua. Vamos ver se está ficando bonito, olha só. Então fica aqui, ó. Os buracos meus de promo que estiver faltando. Está faltando, beleza, paciência. Mas o que eu tenho está aqui, ó. Entendeu? Estou colocando todas as minhas promos aqui. Olha só, dessas últimas aqui, mais competitivas aqui também. Está aí. E me kill ali, o negócio. E aqui no final eu coloquei as minhas promos de XY. Mais pra ter como moeda de troca. Esse daqui eu ganhei de presente na caixa postal. Ficamos várias, né? Tipo, promo de XY eu tenho várias, várias, várias. Então está aqui. Isso é um portfólio, galera. Entendeu? Tipo, é um fichário bonitão. Que já vem aqui pré-pronto. Então fica aqui, ó. Bonitão. Na hora de organizar as cartas eu sei, obviamente, que isso daqui é Pokémon. Um portfólio. Ficharinho já vem com 10 páginas pré-prontas. E uma das partes mais interessantes que eu acho de ter próximo da gente é o Playmatch. O Playmatch ele vem nessa embalagem aqui. Esse daqui, por exemplo, é o mesmo arte, a mesma identidade visual do Eevee lá da Deckbox. Está aqui, ó. O símbolo dele. Vamos abrir aqui pra gente ver. Ele vem nessa embalagenzinha, tá, pessoal? Vamos tirar aqui. Então todos esses produtos da Ultra Pro são os acessórios aí pra quem joga Pokémon TCG. Pra você poder jogar mais estiloso. Cara, olha esse Playmatch do Eevee, meu. Que bonito. Temos ali o símbolozinho da Ultra Pro. Aqui em cima é o Pokémon Card Game. Aqui a gente tem todas as Evolutions e o seu número de Pokédex. Vai subindo ali o Umbreon, Lithium, Glaceon e Silveon. O último ali, número 700. Ok. E o fundão aí, cara, é bem bonito esse Playmatch, viu, do Eevee, cara? Eu acho que é um must-have, viu, pra qualquer fã de Evolution. Bonitão aí. Tô aqui me tampando. Mas aí vocês viram aí o modo bandeira e tudo mais. Cara, muito bonitão. Muito bonitão tudo. E eu volto a falar aqui desses novos acessórios. Você consegue a linha desse Playmatch do Pikachu. Tem a linha do Playmatch com o símbolo da Pokébola, aquele Neutrão. Tem aquele Playmatch do Charizard. Não tem do Sogalil e da Lunala, tá? O Sogalil e da Lunala é só o portfólio mesmo. Portfólio, ele não tem deck box, nem sleeve, nem nada. Agora os outros você consegue ter essa variante. Entra no site da Bazar de Bagdá que você vai ver todos esses produtos, tá? Aproveita aí pra deixar o seu jogo, a sua coleção mais bonita. E pra você que joga aí no dia a dia, quer jogar no competitivo, já quer se preparar pra próxima temporada. Os GX são a nova moda do momento. Vou voltar a falar aqui do marcador GX, cara. Porque ele é extremamente lindo. Vocês estão conseguindo ver o quão bonito é esse marcador, cara? Ele é lindo, 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 velho. Serião. De metal, as moedinhas aqui também, muito massa. A moedinha do Bernie, a moedinha do Envenenado. Cara, muito lindo esses itens, muito cuidadoso, entendeu? De produção exclusiva da Bazar de Bagdá. Muito massa, cara. E aproveita que o kit, o valor disso aqui, cara, é um produto que não vai estragar, vai poder cair, vai poder fazer várias coisas. Velho, por R$25 o kit, tá? Com os três, acabei perdendo minha moedinha do Poison aqui. É a promoção de lançamento, depois provavelmente vai subir de preço, viu? Mas a promoção de lançamento é esse. Me autorizaram a divulgar no vídeo, então eu vou divulgar, meu. Porque na minha cabeça, só esse marcador GX aqui já seria mais caro que isso. Então o kit todo, por esse preço, me parece ser um baita de um negoção, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado da nova linha de material aí, de acessórios de Pokémon do CG. Eu acho que tá dando pra jogar bem bonito. Pô, você chega lá com o seu fichário de troca personalizado. Você tem a sua deck box personalizada do Pokémon. Você tem o seu play match personalizado do Pokémon. O seu sleeve, o seu deck tá com sleeves do Pokémon. E o seu marcador, cara. Tipo, olha só que marcador fera esse da Bazar. Aí sim. Aí você vai estar o jogador completão, cara. Se você tiver esse kitzão. A câmera não quis focar aqui no final, mas a gente vai despedir com esse marcador focado sim. Tá aí, galera. Muito obrigado. Não esquece, o comentário com mais likes falando sobre o marcador GX. Hein? Vamos ver. Deixa eu dar um tempo aqui. Em 48 horas. Vai. Esse vídeo vai ao ar na segunda-feira. Então na quarta-feira, depois de 48 horas, o comentário que tiver mais like nesse vídeo, eu vou pegar o endereço seu e vou enviar esse kitzinho aqui de marcadores da Bazar de Bagdá, tá bom? Vou fazer essa promoção pra vocês. Vou enviar um pra cada um por cartinha registrada aí. E se quiser também, eu mando até alguma coisinha, uma cartinha autografada junto, se quiser. Beleza? Galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E bro, fiz dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu demais. Woo!